Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Battlegrounds, em primeira pessoa? Ha, quer saber mais? Se liga no vídeo. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha é Gamer de volta hoje, galera, trazendo para vocês mais notícias, mais informação no canal. E hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre Battlegrounds, aonde, cara, todo mundo sabe que o jogo é em terceira pessoa e que a imersão que você tem no jogo, eu joguei o jogo, eu posso dizer com certeza, em terceira pessoa a visão de campo é bem melhor, é bem maior, você consegue ver tantos inimigos que vêm atrás, quanto do lado e tal, você consegue ter uma visão ampla do jogo. Mas, os desenvolvedores, atendendo a pedido da comunidade gamer aí que pediu, brigou e falou nós queremos, eles conquistaram aí o seu espaço nos gamers e sim, está disponível agora um modo em primeira pessoa, os servidores já estão disponíveis para estar jogando, lembrando que em primeira pessoa, você está ligado que a imersão é totalmente complicada, é mais difícil a visão, você tem que ficar atento aqui nos passos e tal, quer dizer, mano, é uma imersão totalmente diferente, mas vamos ler a matéria aqui, cara, porque eu gosto sempre de ler, né, ó, por demanda popular, os servidores em primeira pessoa de Battlegrounds, que um jogo que já vendeu mais de 5 milhões de cópias, eles sempre vão colocar na matéria, mais de 5 milhões de cópias sim, já estão disponíveis em todos os modos do game, de acordo com o Twitter do jogo, os servidores em primeira pessoa estão disponíveis na América do Norte, Europa e Ásia, e os ranks serão adicionados mais tarde, confira abaixo, aí tem o Twitter, né, o modo em primeira pessoa do jogo já está disponível, mas a introdução desses servidores adicionados vão oferecer uma experiência superior, é uma opção mais fácil para os jogadores que preferem a visão em primeira pessoa, quer dizer, para quem gosta, né, tá ligado, né, Battlegrounds chegou na Steam em março por R$ 55,99, até então é exclusivo do PC, uma versão para Xbox One foi anunciada durante a E3 2017, o lançamento completo do game foi adiado para o quarto trimestre do ano que vem, então galera, sei lá, cara, vamos ver como é que vai ser, vamos ver o que vai pegar, espero aí que eles façam servidores, os servidoresinhos, espero que eles façam servidores bem bacanas aí para a gente estar usando, e vamos trazer gameplays e mais gameplays de Battlegrounds, valeu, Neto Legal. Tchau, tchau.